O assunto agora é para quem gosta de colecionar. As moedas comemorativas das Olimpíadas e Paralimpíadas podem ser compradas pela internet e também numa loja física. A venda online começa amanhã no site do Clube da Medalha do Brasil, no endereço que aparece aí no seu vídeo. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou cartões de crédito e débito. Na loja oficial dos Jogos Rio 2016, na praia de Copacabana, a venda começou neste fim de semana.